Oi! Linda e deslumbrante para você! Separei um lugar ótimo para a gente comigo, vamos? Vamos! Você vai amar, está em muito lugar! Você vai amar a comida daqui! Com certeza que você não vai... Não te me adora nada de cá, por favor! Não, é incrível que você adivinhou que eu sempre quis vir nesse local! Jura? Sim, Riqui! Então você vai ter sua melhor experiência gastronômica hoje! Por favor! Traz o cardápio! Senhorita, com licença, Cavalheiro! Está aqui o cardápio! Fiquem à vontade! Qualquer coisa é só me chamar, tá? Muito obrigado! Nossa! Ai, eu sempre tive vontade de experimentar e aqui tem! Que delícia! Sabe? Lembra a minha infância! Ele é assim, só um pouquinho caro, né? É... Os preços subiram um pouco, faz um tempinho que eu não venho aqui... Mas... Biju, foi o que eu te falei! Aqui tem um biju muito bom, eu comentei, né? Então... Eu comi biju hoje cedo, sabe? Eu queria aproveitar que eu estou nesse lugar aqui incrível, que eu sempre tive vontade de vir... E pegar esse daqui, ó! Que tem ovos mexidos... Queijo... Hum... Bacon... Nossa! Eu já estou sentindo até o gosto! É bem saboroso! É o... O preço... Assim, né? Não vale a pena! Porque... Come que você já experimentou! Você já comeu biju hoje, você sabe que o biju é bom! Mas esse daqui é maravilhoso! Eu vou querer esse daqui mesmo! E se você quiser, a gente pede dois, né? Ou você pode pisar esse seu biju! E a gente... Dirige! Não, eu não vim comer não! Só vim te trazer mesmo! Eu vou... Beber uma água! É... Pois não, cavaleiro? Ela vai querer o biju, né? Esse daqui! Não! O pedido de vocês é... Eu vou querer esse daqui! Que vem ovos, queijo, bacon e um suco de cajão também! Ah, um suco de cajão! E o senhor, cavaleiro? Ah... O meu é só uma água! Você vai querer só água mesmo? De certeza! Absoluta! E você faz um pão pra mim, né? Você põe quando é separado, certo? Quando é separado? Só um minuto que eu já volto pra ter no rosto, queijo! Tá ótimo! E você vem num lugar tão maravilhoso desse, você vai beber só uma água? Eu... Foi o que eu falei! Eu só queria te trazer mesmo! É... Que é bem legal, né? Olha aí! Só um minuto que eu vou servir a senhora! Só faça o celular pra limpeza! Tô tão empolgada! E a sua água, cavaleiro! Qualquer coisa é só me chamar! Você me traz um papinho, por favor! Tá bonito o seu prato, né? Muito gostoso! Saboroso! Lembra... Gosto de infância, como eu te disse! É... Tá bem bonito mesmo! Mas... Que você goste muito! Que você goste! Que seja bem gostoso do jeito que você tá querendo mesmo! É sim! Eu quero ver o sabor também! Cavaleiro! Seu copo! Qualquer coisa é só me chamar! Muito obrigado! É... É... Mas me conta... Como é que tá lá na empresa? Como é que tá aquela sua amiga? Tá muito bem! Nossa! Você é uma ótima pessoa pra... Pra conversar pelas redes sociais! É... É... A gente vai se conhecendo, né? Certeza que você não vai querer? Não! Pode comer! Eu tô sem fome mesmo! É muito saboroso! Tá gostoso? Uhum! Tá bem bonito! Vou provar umzinho, tá? Pra também não dizer que eu tô fazendo desfeita, né? É... Tá muito bonito mesmo! Esse daqui eu nunca tinha visto! Opa! Desculpa! Esse eu nunca tinha visto aqui, não! Eu sempre gosto de comer o biju, que eu te falei! Pega mais experimentos ovos agora! Tá ótimo! Eu só queria... Pode pegar! Não precisa ter vergonha! Só pegar um pouquinho só, tá? Uhum! Tá bem? Tá um delito! Pode ficar à vontade! E o suquinho também, ó! De que que é? Caju! Muito bom! Nem gosto muito de caju, não! Hum! Mas esse tá gostoso! Parece que você gostou, né? Pega mais! Um braço! Não! Tá bem gostoso mesmo! É! Parece que você gostou, né? Só que eu tô sem fome! Ah! Eu tinha te ajudado a comer mais! Uhum! Mas assim... Já que eu não vou te tragar a comida também, né? Uhum! Você não tá aguentando que eu tô vendo! Suquinho também? Hum! Pode deixar que eu bebo! Bebeu um pouquinho da sua água? Pode falar! Pode? Leve o suco aqui, ó! Hum! Hum! Vai! Pode continuar no assunto aí! É... Pois aí! Gostou? Uhum! Estava falando de gelatório que vocês esqueceram de fazer, né? É... Pode terminar de comer! Depois a gente conversa! Tô te ouvindo! Pode falar! Não precisa falar de boca cheia, não! Hum! Não vai deixar o finalzinho do suco, né? Cavalheiro! A conta, por gentileza, né? Falou que era conta separada! Isso! Aqui a do senhor e aqui o da senhora! Hum! Mas por que que tem 10% aqui se eu só bebi a água? Os 10% é referente ao serviço, né? A taxa de serviço! Ah! Então, é... Marcelo! Ele atendeu a gente super bem! É normal! Acho que a gente deveria até dar uma gorjeta pra ele, né? É... Eu concordo! Super gentil! Super solícito, né? Mas ele já ganha pra isso! Tem que ter gorjeta nem 10%! A minha é ser 10%, tá? É... Me dá aí a sua conta! Pode deixar que eu vou pagar, tá bom? Porque eu sou uma mulher bem precavida! E assim, independente, né? É... Como você me chamou, eu pensei que você iria pagar, mas não tem nenhum problema! Se às vezes for em questão financeiramente, a gente podia ir num parque, sentar numa praça! Então, pra mim, eu não me importo! Aqui, ó! Pode ficar com o troco de cobrante e o dedo, tá bom? Muito obrigada! Então, muito obrigada! E volte mais vezes, tá? Com licença! Tchau! E eu vou indo lá, tá? Foi muito bom te conhecer! Tá bom? Tchau! Eu vou ficar mais um pouquinho! Com pressa! A gente vai ficar mais um pouquinho... Tchau! Mas eu não vou largar em nada aqui, não! Ata pagando por isso! Esse daqui ainda vai me fazer falta! Não! Hum... Esse cuscuz tá uma delícia! Ainda vou comendo no caminho! Muito obrigado, Virgo! Amiga, me conta tudo Que bom que você chegou Não me esconda nada, vai, me conta Ele é bonito Que bom que você veio o mais rápido possível Precisava mesmo desabafar, conversar Sabe, ele é um cara interessante Igual a gente conversou por mensagem Nas redes sociais Bonito Mas assim Você tava tão empolgada Olha, é porque ele simplesmente falou Olha, eu vou escolher um local Tomar atitude, chegamos lá Beleza Por eu achar que ele tinha chamado Eu achei que ele ia pagar, entendeu Só que ele chegou lá Ele falou, não quero comer Como que ele me chamou pra ir pro local e não quer comer Estranho, amiga Não dá pra entender Tipo assim, eu não me importaria Se ele me levasse pra um parque Se ele não tivesse dinheiro A gente poderia sentar numa calçada E jogar a conversa fora Você sabe do jeito que eu sou Você me conhece Mas simplesmente ele chama Chega lá Ele também pede pro garçom separar as comandas E outra Eu falei assim, insisti pra ele experimentar Que era uma comida de infância Que eu queria ir lá no local experimentar Ele experimenta Gosta Ele come basicamente tudo Eu comi tipo um pedacinho E ele comeu tudo E ainda reclamou De pagar Uma gorjeta Ou os 10% do local Sabe, ele Fica muito segurando dinheiro Na verdade ele nem chegou a abrir a carteira Amiga, tá muito estranho isso aí Vem cá Será que ele não é casado? Não Quer dizer Não sei Ou Tem alguém Você não suspeita de nada? Ai, sinceramente Eu perdi o interesse, sabe? É, porque homem assim não dá, né amiga? Chama pra um local Não paga a conta Manda separar Come a minha comida toda E tipo assim Tá, aquele é bonito Cavaleiro Mas assim Eu acho que Se a pessoa chama Eu acho que o mínimo que ela tinha que fazer É pagar E o bonito comeu a minha comida toda E tipo Garçom Separa comanda Ai, que ridículo Nossa, nem vejo você passando por essa situação Pronto, minha linda Aqui, ó O seu preferido Ai, obrigada Custou baratinha Aí depois você me dá só R$2,50, tá bom? Ah, tá É Aqui, eu acho que Prova, tá uma delícia Você me vim, por favor Como Eu já imaginava, né? Aqui, ó R$5,00 Do sorvete Não, foi R$2,50 Só Eu tô dividindo com você Pode ficar Mas depois você vê isso Que tem também a gasolina do carro Que eu abasteci Deu R$20,00 Aí depois você me dá R$10,00 Aí você me dá R$12,50 Tá tudo bem Prova, vai derreter Quer saber? Olha, pra mim já deu Chega Eu resolvi te dar uma segunda chance Mas pelo visto Você sempre É esse cara assim Fica segurando o dinheiro Cara Eu sou mulher Você chama Beleza, toma atitude Mas eu acho que é o mínimo Um picolé Você não consegue pagar? Amor Eu ia inclusive te elogiar agora Que o que mais me chama atenção em você Não é você ser linda Simpática É que você é diferente das outras Você dividiu no restaurante Você dividiu na lanchonete Você Sempre teve esse negócio assim De tá junto, sabe? Primeiramente Você não me chama de amor Segundo Esse é o nosso segundo encontro Que eu tentei Dar uma oportunidade pra você Você sabe quantos que é Pra ir no salão Pra cuidar do cabelo Colocar cílios Fazer a unha Comprar produtos Fazer maquiagem Comprar uma roupa Perfume Eu não me importo Em dividir Primeiro que se a gente fosse casado Estivesse namorando Eu não me importo Mas eu acho que é o mínimo O homem poderia Você Deveria ser cavalheiro Um picolé Você quer cobrar A gasolina Que homem que é esse Você Olha linda Eu te entendo Mas tudo isso Que você falou aí Você não precisava Fazer pra mim Eu gosto de você Do jeito que você é E assim Você põe o cabelo Salão Nesse tudo aí E agora você tá aí Brigando comigo E vai vir outro E já vai pegar esse daí Marcelo Escuta uma coisa Eu sou mulher Eu não aceito O mínimo que eu mereço E eu sei o quanto eu mereço Então fique aí Tá bom Encontre alguma Que você te aturar E olha Eu vou de a pé Ô Letícia Devolve o picolé E aí Vitão E aí Marcelão Bora servir Que bom te ver por aqui Saí com a mina Duas vezes Tá reclamando Porque ela põe Unha Salão de beleza E quer que eu pague Tudo pra ela Porque ela se arruma Ah Tô cansada Dessas aí Não aguento Isso é o mínimo Que ela pode fazer E eu nem pedi Pra ela fazer nada disso Tá Só cobrei Dez reais Da gasolina Dois e cinquenta Do picolé O picolé Foi dez reais Eu cobrei Só dois e cinquenta Foi nem metade Falando nisso Cadê aqueles dez reais Você me deu Tchau 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 Tchau